Não é que vai todo mundo nessa pra lutar Bora, eu coloco o negócio ainda Não, acho que tá ruim pra seca E agora? Não dá nada, vamos te ver Quebramos De verdade Coloca outra, uma roxa, qualquer outra roxa Não bota essa não Tá? Não coloca não, hein De verdade, cara Bota outra, eu sei que é dessa daí Viu, hein Coloca qualquer outra aí roxa, tá?